Mas antes a gente vai fazer o contato então agora com o Rodrigo Lorenzoni, que assumiu mês passado, né, Rodrigo, a Secretaria Estadual da Articulação e do Apoio aos Municípios. É uma secretaria nova, né? Como é que tá funcionando isso aí, amigo? Bem-vindo novamente ao nosso Conexão Rural. Bom dia. Bom dia, Alex. Se ouvir, eu queria voltar a conversar com vocês e estamos com esse novo desafio. Uma secretaria nova, que já existiu em outros governos, com uma função que será mantida, mas nós estamos trazendo algumas áreas novas aí nesse desafio, né? A secretaria vai trabalhar então com uma área institucional, que é aquela área que estamos sempre em contato com os municípios, recebendo as demandas e podendo buscar contribuir através da articulação interna com o governo do estado. E até mesmo com o governo federal, pra que programas, recursos, enfim, as necessidades dos municípios em relação a esses dois entes federativos possam ser sanadas, né? Então, dentro das nossas possibilidades, nós vamos estar trabalhando muito. E essas são duas funções tradicionais dessa secretaria, quando ela existiu, no governo da Ieda, no governo do Tarso, e no governo do Sartor, ela foi reorganizada em forma de um departamento da Casa Civil, que também manteve essas funções. Agora, o governador Eduardo Leite traz mais duas funções bastante desafiadoras e entendo bastante importante, que é que a secretaria também possa ser uma fonte de fomento do desenvolvimento econômico e social dos municípios. A partir do princípio que... e já também podendo rediscutir o pacto federativo, né? Porque a vida das pessoas, a gente vive nos municípios, né? Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas oportunidades estão nos municípios. E hoje, há uma dependência financeira dos municípios em relação à União, principalmente, né? Então, a partir dessa, a compreensão da importância dos municípios e do governo quer estruturar algumas áreas que possam contribuir com os municípios em execução de projetos para captação de recursos, né? E não contribuir com os municípios de forma técnica para que os municípios possam aderir programas do governo federal, programas de organismos internacionais para buscar recursos, né? Hoje, a gente sabe que 80% dos municípios nos estados são de médio e pequeno porte, né? E as prefeituras possuem uma série de dificuldades, até mesmo estruturais, na composição do seu quadro, né? E o estado, então, quer poder contribuir com os mais diversas áreas, né? A gente sabe que, e aí falando com conexão rural, o setor primário é um setor muito importante para o nosso desenvolvimento econômico, né? Então, poder trabalhar e contribuir com programas nas mais diversas áreas. Eu acredito, Rodrigo, eu acredito que vai ser para ti uma experiência tão enriquecedora, tu que é da capital, né? Tu vai ter a oportunidade de viajar para esse interior, ver as dificuldades, e realmente isso aí que tu colocas, Rodrigo, Rodrigo, que é médico veterinário na sua formação, é, e isso aí que tu colocas com relação às dificuldades, como a gente ouve, Rodrigo, andando por esse interior, olha, tem dinheiro, não tem projeto, né? E tu te refere aos organismos internacionais, que geralmente acabam até fomentando alguns projetos, mas de municípios maiores, né? De municípios metropolitanos, agora, no interior daquele município lá de dois, de três, de dez mil habitantes, é complicada a coisa, não chega, viu, Rodrigo? Nem informação, às vezes, viu? Exatamente, Alex, e no tempo que eu pude presidir o Conselho de Revolução Veterinária com muito orgulho, né, tive a possibilidade de circular bastante pelo nosso Estado e conhecendo essa realidade também, né, muito voltada, primeiro, no setor da produção, por ter vinculação com a veterinária, né, e agora a gente vai participando nas outras áreas econômicas dos municípios, né? E a tua observação, ela é perfeita, né? Então, nós temos o programa que nós estamos começando a desenvolver, por exemplo, que ele vai passar, nós já estamos em conversas com a Famosa, tive conversa com a Fasul, nós vamos buscar maquiar o orçamento da União, né? identificar onde há programas de fomento, programas de infraestrutura, programas de cultura, esporte, município da agricultura, que os municípios possam aderir, né, e aí passar essas informações, no primeiro momento, aos municípios, né? No segundo momento, esse programa vai ajudar a capacitar, orientar os municípios a como aderir e fazer os projetos para acessar esses recursos, né? E numa terceira fase, nós vamos ajudar aqueles municípios que aderiram e conseguiram os recursos a fazer a prestação de contas, né, que são outro gargalo, que muitas vezes os municípios conseguem acessar o recurso, depois que programam a prestação de contas e acabam ficando atendados para buscar novos lançamentos, né? Então a ideia é que a gente possa fazer uma grande articulação através da Secretaria, apoiando os municípios, trabalhando de forma regionalizada, acho que isso é uma outra coisa importante, nos aproximarmos dos corretes, das associações de prefeitos, para que a gente possa criar também programas de desenvolvimento regional. O nosso estado é um estado muito rico e muito diversificado nas votações das suas regiões, né? Então nós temos lá a região da fronteira com muita vocação para produção animal, depois a gente pode ir para a região da ferra com um polo metal mecânico, turismo, né? Enfim, nós temos que começar também no estado a desenvolver problemas de desenvolvimento que fomentem a nossa economia, olhando para o médio e longo prazo e jamais esquecendo da vocação do nosso povo. Então eu acredito que essa secretaria vem para o desafio de tentar ser aí um gíngono de apoio, né? Para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado, que vive esse momento tão difícil. Ao menos para mim foi muito marcante a primeira entrevista dada por Jair Bolsonaro quando foi eleito naquela mesma noite de domingo, Rodrigo, quando ele sublinha a questão da municipalidade valorizando os municípios. O que que tu achas na prática que poderá acontecer? Eu acredito que, claro, né? Para que os municípios tenham maior aporte de recurso e fosse mais justa essa partida, teremos que ter uma reforma tributária muito profunda. Isso eu acredito que não aconteça nos próximos cem anos do Brasil. Mas tudo bem. O que que tu acha, qual é a sinalização que o governo faz para dar uma mão maior para os municípios, Rodrigo? Bom, nós tivemos uma primeira reunião já da secretaria, juntamente com a famosa, lá em Brasília, na Casa Civil. Tivemos também no Estado da Agricultura. E podemos colher lá a intenção e a manutenção por parte dos representantes do governo federal com esse compromisso de fazer o que o governo federal tem dito menos Brasil e mais Brasil, né? Eu entendo como absolutamente indispensável que isso seja feito. A gente vive um momento de muita dificuldade aqui no nosso estado. Tem muitos outros estados que estão quebrados, né? O governo federal também tem as suas dificuldades, né? E se isso não for enfrentado em todas as áreas, nós não teremos possibilidade de ter aquele Brasil que a gente sonha, né? E que o governo federal, na campanha, nos primeiros passos, tenha apontado que esse é o caminho. E eu concordo contigo, se nós não tivermos uma reforma tributária, uma redução do pacto federativo, com certeza pouco se avançará. Eu estou bastante otimista com os primeiros passos do governo federal, alguns sinais foram já dados e a nossa expectativa é que, feita a reforma da Previdência, o país possa se dedruçar sobre a reforma tributária, porque senão nós vamos seguir enxugando a gente, o governo como tu já me colocasse nos teus comentários aí, que eu acompanho, e muitas vezes a gente manda aí umas mensagens, a gente concordando em muitas coisas, né? É. Rodrigo, eu vou te pedir uma atenção especial para a questão dos acessos do interior, viu? Não sei se isso aí vai entrar na tua pauta, mas como se trata de municípios. Eu quero te informar em relação a um projeto lá de Uruguaiana, que é muito interessante, que é a criação de um fundo, e aí trabalha com os produtores, trabalha com o ITF também, com o Imposto Territorial Rural, né? Se cria esse fundo justamente para dar manutenção nessas estradas, principalmente no inverno. E é problema que não é só problema de Bento Gonçalves, de Uruguaiana, de Camagô, não é? É de todos os lugares, é uma coisa impressionante, porque os municípios realmente têm muita dificuldade hoje de manter essas estradas, e alguns municípios, eu vou te dizer uma coisa, a maia rodoviária vicinal é uma coisa absurda, né? Daqui a pouco dá uma fomentada nesse aspecto aí, que vai ajudar muito a agricultura também, não tenho dúvida disso aí, viu, Rodrigo? Não há dúvida, a gente está bastante atento a isso, Alex e ouvintes, inclusive tivemos reunidos com os prefeitos da região da fronteira oeste, com o prefeito de Uruguaiana, em virtude daquela lamentável episódio das enchentes, né? E isso tem sido pauta, né? Justamente por isso que nos estradas têm na região da fronteira muitas estradas, né? Estradas pouco atendidas pelos poderes estadual e federal, e estradas que equivocadamente, na análise, existem muitas vezes, são estradas de pouco fluxo de pessoas comparado com outras regiões que têm muito mais fluxo de veículos, porém, não têm atentado para algo que, para mim, é fundamental preenção do desenvolvimento econômico, é que é estrada que tem alto fluxo para o escoamento da nossa produção, né? E se nós queremos poder trabalhar com o desenvolvimento do Estado, dar condições para quem produz ter diminuído o seu custo logístico, e a gente, nessa situação específica, não é, a gente tem o custo, né? Mas também a gente tem situações de, basicamente, a inviabilidade de fazer o escoamento da produção, né? Então, nós temos um dever funcional e moral de buscar, né, as condições para fazer esse saneamento dessa situação, né? A gente tem que todas as dificuldades que o Estado passa, mas nós temos que estar, essas dificuldades não podem ser desculpa para não fazer nada, nós temos que buscar articulação, formas, nos unirmos e todos juntos buscarmos as soluções, mas inertes nós não podemos e não ficaremos. Então, quer dizer que a tua sugestão já vira aqui um compromisso nosso, se dedicar aos nossos esforços para tentar melhorar essas situações no menor tempo possível. Como é que está sendo para ti, como é que é ser filho do homem forte do governo hoje, o ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil, Rodrigo? Olha, Alex, é, do ponto de vista pessoal, assim, como filho, é um orgulho, né? Eu que sempre gostei de política e acompanhei meu pai desde o PA, né? E sempre todas as lutas e todas as dificuldades da forma como ele sempre conduziu muita firmeza, suas posições e tal, é motivo de muito orgulho e muita satisfação, né? Também compartilhando contigo aqui com os ouvintes, né? É um momento também de uma disposição natural, como todas as tribunas públicas que acabam ocupando esses cargos de mais destaque, né? Então também tem uma fase de adaptação aí da família com tudo isso, né? E do ponto de vista político, acabou coincidindo, né? Ele está em um cargo importante lá e está conversando aqui com essa experiência na Secretaria. A gente tem tentado contribuir, né? Com o desenvolvimento do nosso Estado, fazer a nossa parte, construindo as articulações que a gente tem lá, sempre votando em primeiro lugar o interesse público, o interesse do Estado. Então, está sendo uma experiência bastante interessante aí e, com certeza, esforço, né? E por vontade eu tenho certeza que não está faltando lá para ele nem para mim aqui. Silvio Rafael, prefeito de Itapos, está na nossa escuta via Facebook e diz o seguinte, dá o bom dia e diz a excelente escolha do governador Eduardo. Eduardo, o secretário Rodrigo me pareceu dinâmico com vontade de fazer. vi isso na FAMUR sobre as hidrovias. Amigo, eu quero te desejar aí tudo de bom nessa tua tarefa aí, nesse teu trabalho aí, que precisar contar com a nossa humilde contribuição aí, conte conosco, ok? Bom, Minato, muito obrigado, viu, Alex? Queria mandar um abraço para o prefeito Itapos, especialmente que estivemos juntos lá e temos desafios interessantes nessas áreas da malha e das áreas do Estado também, né? Fonte de desenvolvimento econômico e social. Enquanto os europeus, é sempre bom a gente ter amigos generosos, né, Alex? Mas, enfim, eu mantenho também a minha disponibilidade para sempre a tua disposição, para mim é sempre uma satisfação poder falar contigo e com a tua audiência. Mas corroboro sem dúvida nenhuma com as palavras aí do Silvinho. Grande abraço, bom fim de semana, secretário. Um abração para ti e até a próxima.